Um mural de cerca de 3.800 anos, decorado em alto relevo com cabeças humanas e figuras animalescas, foi descoberto no sítio arqueológico de Vixama, ao norte de Lima, no Peru. A informação foi dada pelo Ministério da Cultura do país. A parede tem 2,80 metros de largura e 1 de altura, e foi descoberta há poucas semanas. Segundo a equipe do Projeto Caral Arqueológico, os relevos simbolizariam a fertilização da terra. As serpentes representam a divindade ligada à água, que filtra a terra e germina a semente. A equipe acrescentou que a construção chegou a alcançar uma área de 874 metros quadrados e foi remodelada continuamente pelos habitantes de Vixama. O sítio arqueológico fica na margem direita do rio Ruaura e comporta várias estruturas monumentais, entre as quais se destacam as que pertencem ao período arcaico tardio ou pré-cerâmico tardio, entre 3.000 e 1.800 a.C.